Música Fala quaderos, beleza? Jesus Play aqui da área com mais um vídeo pra vocês, trazendo aqui de volta o Mapa EA. Semana passada, desculpa, eu não trouxe, mas é por questões que eu achei que durante essa semana eles iriam atualizar a versão do Mapa EA pra funcionar na 1.23. Vocês podem ver que agora eu tô com a 1.22, eu fiz downgrade, e o que aconteceu? O meu perfil principal, que eu já jogava há muito tempo, ele deu incompatível, eu tenho que atualizar pra 1.23. Então se você for jogar um multiplayer, tava jogando multiplayer e aí atualizou, não tá conseguindo fazer funcionar e vai fazer um downgrade, você pode ficar com um problema no seu perfil, viu? E aí você tem que fazer outro pra poder jogar um modo multiplayer. Então vamos lá, continuar o jogo aqui, de buenas, porque é a única forma, o downgrade é a única forma de fazer o Mapa EA funcionar e o multiplayer, até eles resolverem a conseguir fazer uma atualização. Eu acho que a SCS deveria trabalhar direto com esse pessoal, diretamente. Eu achava, no caso pelo menos o multiplayer, que eles tinham uma interferência muito grande, esse pessoal que mexe com o mod. Ainda mais que o America Truck Simulator saiu praticamente no mesmo dia, o modo multiplayer. Então eu achava que eles liberavam um beta antes pra eles poderem já estar rumando, porque é foda. Quase toda vez que tem atualização, a gente tem que ficar aguardando... Ah, o barulinho aqui, pronto. A gente tem que ficar aguardando essa galera aí, é... Faz a atualização, né? Mas, tem que reclamar de quê? É de graça, né? Então faz o downgrade aí, bora jogar. É, estamos aqui no mesmo local que a gente... É em São Carlos. Eu acho que não foi no local que eu parei, porque eu dei uma jogadinha, eu dei umas viagens, fiz umas viagenzinhas, porque eu fiquei seco pra jogar no dia seguinte, um dia antes, né? Quando eu gravei, no dia seguinte eu fiquei seco mesmo pra jogar. Então vamos aqui pegar 17 toneladas de Orgut. É, eu tô tentando fazer um teste aqui, também com o Action. É, o que que eu fiz? Meu caminhão tá uma bosta, velho. Tá uma bosta desde... Eu acho que no primeiro... Primeiro episódio da série aí que eu comecei aqui do E.A. Desde quando eu comprei ele. Caralho, eu tô ali no mate de cicatriz, velho, velho. Vamos ver se o farol, se o farol não tá aceso? Não. Eu acho que ele tá indo pro lado errado, cara. Eu queria comprar outro caminhão, galera, mas é o seguinte, é... O mapa é aqui, os caminhões são bem mais caros, né? Praticamente são o dobro do preço. Então, assim, não deu pra me comprar caminhão, não, cara. E vender esse aqui pra comprar outro é preju pra mim. Então eu vou continuar com esse aqui ainda. Ainda mais porque o FPS ficou melhorzinho aqui. Eu dei uma configurada no Action, sem precisar baixar o gráfico. É, tá funcionando na faixa de 30, 35. Costuma, às vezes, cair. Igual aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês que vocês vão ver que vai ficar um pouquinho lentinho agora mesmo. Vamos lá, é... Tem tempo que eu não... Que eu tô desacostumado aqui, ó. Olha lá. Quando eu olho... Porque, igual eu falei, o retrovisor consome, ó lá, 20 de FPS, né? Tranquilo. Bonitão. Vamos meter pé na estrada, né? Porque esse vídeo, como todos os outros, vão ficar longos. E como eu posto uma cada semana... Dessa vez eu fiquei duas semanas aí sem postar. Então eu creio que não tem problema nenhum, né? Eu vejo que a galera curte aí também, assistir e tal. Eu quero agradecer aí, galera. É os 600 inscritos, né? Principalmente vocês aí que acompanham o Eurotruck Simulator 2. Porque foi com ele que eu comecei o meu canal. Foi graças a esse jogo que eu comprei o volante. E graças a ele que eu fiz alguns upgrades no computador também, né? O jogo é muito bacana, cara. É relaxante demais, né? Minha esposa fala que... No caso, quem tem carteira aqui é ela. Então é ela que... Quando a gente dirigia, né? Nós dirig... Não, a gente dirigia não, né? Quando a gente andava, viajava assim... Ela que pegava o carro e andava na estrada, né? Eu gostava de ficar do lado, principalmente, tirar um cochilo. E ela gosta muito, vai, de dirigir. Ela sempre... Fala que relaxa e tal, né? E... Parece que realmente... Quando a gente tá aqui jogando, a gente tem uma sensação... Mais ou menos semelhante, né? Dá uma tranquilidade. Diferente da maioria dos jogos atualmente, galera... Esse jogo é um jogo que você... Pra ficar tranquilo mesmo. Pra poder jogar sossegado. Porque a maioria dos outros jogos são bem estressantes, né? Atualmente, se você vai jogar uns jogos online aí... Eles são estressantes demais, cara. Eu esqueci de dar a seta ali. Engraçado que até a câmera externa tá ficando... É... Com o FPS meio ruimzinho, né? Eita! Eu acho que eu vou... Parar de ficar utilizando o Action. Vou acabar voltando pro Bandcamp. Porque, na realidade, é... O Bandcamp... É... O meu é a versão Jack Sparrow. E... O Action, eu consegui, né? Uma chave aí gratuita, né? Eles distribuíram esse tempo atrás... Uma versão gratuita aí. E eu peguei, né? Então, eu tava querendo utilizar... É... A versão, no caso, original, né? Sem ficar com essas Jack Sparrow. Mas tá meio complicado, viu? Ainda bem que eu não comprei o Action. Eu tava quase pensando em comprá-lo nas... Nessas promoções, né? Porque a vende na Steam. Chega na faixa de 30 reais. 30, 40 reais, né? Então, assim... É... Ainda bem que eu não comprei, cara. Porque eu ia ficar muito decepcionado. Vamos meter o pé. Sentar o sarrafo. Ó. Isso aí. Sai da frente, ô Zerroela. Ih, caralho. Eu achei que... Ah, realmente tinha, velho. Eu achei que tinha, né, gente? Eu achei que tinha um... Um radar ali. E realmente tinha. Agora pagou multa, né? Bora. Bora agora, porque... A multa já foi, né, cara? Põe embora a minha graninha. Minha verba pôs do saco. Eu até hoje ainda não arrumei, galera. É... O meu... O meu... O meu H-Shifter, né? Uma hora... Eu tentei até filmar. Mas... Não deu. Não ficou muito bom. Acabei não postando. Não editando nem nada. Então, né... É... Estou utilizando aqui o do volante mesmo até hoje. Nossa, ainda bem que tinha um espacozinho aqui que ia bater. Dá uma raiva, cara. Você com um caminhão com esses carros tacando na frente. Fazer um testezinho aqui, galera. Vamos diminuir aqui o redimensionamento. Vou colocar 125. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Eu sempre joguei antes que eu tava com outra placa de vídeo e corrigi o redimensionamento no... Não sei, né? Agora, com essa, eu jogo só no 200. E ganhei FPS pra caramba, né? Então, galera, como vocês viram aí, na hora que eu mudei o redimensionamento ali, né? O dimensionamento, no caso, pelo que tá escrito ali, zicou, né? Vocês podem ver lá em cima, na câmera, que ele foi ali, né? Pra tela do jogo e ficou travado ali. No caso, no jogo, teve uma melhora. Quando eu for gravar agora, eu vou gravar com 125 de dimensionamento pra vocês. Pra não ter tanta queda de FPS. Mas, infelizmente, meu processador não ajuda. E, mesmo ficando com esse dimensionamento a 50, 40 FPS, costuma dar algumas quedas, né? Mas só não fica constante. Não dá lentidão no jogo, constantemente. Eu peço desculpa aí pelo vídeo ter ocorrido isso aí, né? Ficou um episódio meio capado. Mas eu queria mostrar pra vocês aí que, infelizmente, o EA até agora não está funcionando na versão 1.23. E eu acabei tendo que fazer downgrade pra poder gravar esse vídeo pra vocês, né? Então, se gostou, dê um likezinho aí. Inscreva-se, não é inscrito. Deixe suas críticas, dúvidas aí embaixo. E um grande abraço, Jesus. Valeu! E um grande abraço.